Hoje à noite, a partir das 22 horas, no Clube Operário, acontece o 2º Novemberfest, um evento que é organizado pelos rotarianos aqui de Guaxupé. E quem vai falar um pouco mais sobre esse evento pra gente é o Edson Leite, que faz parte da comissão organizadora. Edson, o que é o Novemberfest? Novemberfest é uma festa realizada pelo Rotary Club, pela Casa da Amizade, que é o braço de senhoras de rotarianos do Rotary, conta também com o apoio de voluntários da Santa Casa. E é uma festa cuja finalidade é arrecadar fundos para as obras assistenciais dessas entidades. No ano passado, a festa já foi um sucesso? Foi. Nós realizamos no ano passado, acho que três festas pra arrecadação de fundos. E essa foi a de maior público. A que teve mais retorno, que o pessoal mais gostou. Então nós estamos repetindo esse ano com algum aprimoramento essa festa. Quem vai ao Novemberfest encontra o que lá? Ele encontra comida alemã, né, salsichas, queijos, aperitivos, encontra o famoso joelho de porco, chucrutes e também chope, né, chope, refrigerantes. É uma festa, o ingresso inclui todos, tá tudo incluído, bebida e comida. A arrecadação desse ano tem algum destino específico já ou não? Como todo mundo sabe, o Rotary mantém vários projetos assistenciais. Sendo o principal dele, aquele que se realiza no Horto Florestal, a ACA, que é uma entidade cujo principal mantenedor é o Rotary, e que não tem, não vive por si só das verbas que recebe. Então o principal dinheiro é pra ACA, pro Horto e também para as demais atividades assistenciais. Quem for à festa, além de estar se divertindo, aproveitando, estará ajudando realmente essas entidades nas suas atividades assistenciais. Edson, e onde conseguiu o ingresso pra participar do Novemberfest? Olha, os ingressos estavam sendo vendidos por várias pessoas, mas agora, como restam poucos, nós já reunimos. Mas você ainda pode adquirir através do telefone 3552-3899 com a Ana Cristina, ou na Banca Martins ainda tem alguns ingressos também. Certo, obrigado Edson pelas informações. Então fica aí uma ótima oportunidade pra você se divertir no final de semana, e ao mesmo tempo ajudar os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo Rotary Clube aqui de Guaxupé. Wellington Gonzaga, para o Jornal TV Sul.